O Skype também tava de boa. Agora foi. Começou. E aí? Vê se não reinicia essa marca. Vai, Dani. E aí, vai ser qual o problema? É esse aí que tá no tema. Qual tela? O teu. Então eu vou compartilhar aqui. Ai, meu Deus. Tá lá. Tá lá. O empresário precisa mandar propostas pra seus parceiros. Por padrão, o parceiro tem uma hora pra aceitar a oferta. Porém, se a oferta for feita fora do horário de trabalho, ela tem que ser válida até o próximo dia útil, uma hora após o início do horário de expediente. Não precisa lidar com feriados. Eles querem acrescentar alguma coisa? Remover alguma coisa do problema? Nossa, ele postou até o próximo pra gravar. Claro, né, cara? Afinal de contas... Não, não. Quem apresenta o problema não é o primeiro piloto. Não, não. Começa aqui, já fica mais fácil. Compartilha aí. Começa aí. Você tem acesso ao repositório aí. Vai lá. Quem é o seu par? Vai lá, Cláudio. Começa a pilotar aí, vai. Ah, vai ser tipo direto no GitHub? Yeah. Que maneiro, hein? Não esquece de fazer aquele esquema de criar o repositório, botar todo mundo. Foi no teu GitHub, Chico, da última vez? Foi. Foi. Ah, então você é o primeiro piloto. Vai lá. Então a gente continua usando o teu. Obrigado. Aí, é só adicionar a Júlia depois. Eu acabei de tirar o link do dele. Vou ter que voltar de novo. Espera aí, você já tá com o GitHub, Alberto? E faz aí no teu, então. Estão vendo a minha tela? Não. Não. Estão vendo a tela de alguém. Ué, mas dá pra ver duas telas. Eu tô vendo a escala. O empresário precisa. Enquanto a gente organiza o repositório, eu vou parar a gravação e começar de novo, tá? Por quê? Não, deixa rolar. Beleza. Faz parte. Mas você tem que sair pra eu compartilhar a mim? Não. A outra vez não era só compartilhar por cima. É só você mandar compartilhar, pô. É o que eu tô tentando fazer e não consigo. De novo. Estão vendo a minha tela? Eu tô vendo, Uri. É você? Eu não tô vendo a sua mão, Berrão. Eu tô vendo a tela dos intervalos. Não, eu não. Muda o modo de visualização ali embaixo. Sigo não vendo. Daniel, deixa de compartilhar a sua tela. Eu já parei, já. Não, é engraçado que eu continuo vendo a tela do Daniel. Agora parei. Eu parei e já... O Daniel continuou com a tela dele. Ah, é? Tá aparecendo aí. Sério? Vê se tá aparecendo a edição na tela. Que edição? Não. Não, ah, menos mal. Tá só cacheado o antigo. Eu achei que ele ainda estivesse compartilhando a minha tela. Porra, doideira, hein? Eu vou fazer o famoso, sair e entrar de novo. Sai do Fusca e volta pro Fusca. Pô, gente. Vou tentar descolar o negócio do Zoom aí, porque... Boa. Acho que o Zoom... O Zoom é foda. Tem os problemas, mas é o melhorzinho que tem, né? Cara, confesso que eu não gosto, mas... Mas por quê? Eu não gosto de usar o aplicativo. Eu tenho dado Skype e não tenho dado palco no Skype, não. Sério? Pô, cara. Skype eu acho terrível. Eu tenho muita... Eu trabalho com indiano. Tem hora que fica uns 4, 5 indianos. Se eu olhar pro Skype já me dá até a gerir. Mas se quiser usar Skype... Ô, Daniel. Continua vendo a sua tela. É, a tela do Daniel tá travada aí. Cara, mas eu não tô compartilhando a tela, velho. Agora tá mandando a internet. Agora tá saindo pra alguém. Peraí. Paguei meu vídeo. Como é que tá aí? Tô vendo agora aí um... É do Perron. Um Pai Charme branco. Ah, isso é... Mas a minha tela ainda aparece aí? Não, agora finalmente saiu. Acho que você mexeu no vídeo e foi uma boa ideia. Aí está o meu Pai Charme branco. É uma marca registrada, indefectível. Só pra me cegar nessa merda. Não, gente. Quero reclamar. Alguém usar Pai Charme branco tem que ser... Tem que ter um... Tem que ser muito zen, né? Tem que ser um negócio bem diferente. Eu atualizei o vídeo do ProStore também. É, aí eu mandei o que o... O que o... O que o Rodolfo tinha mandado. Se você fizer lá no Docs, fica na... Ele renderiza na URL. Tipo, o GitHub page, o GitHub I.O. Que dia é hoje, galera? Maio? É no C5. Sete, né? E aí, esse programa tem nome? Propostas. Tá mais pra prazos do que pra propostas. Prazos. Você não consegue se livrar dos prazos, né, Daniel? Por quê? Ah, não foi o que você fez lá na sua última... Então. Inpi? Ah, o calendário. Ah... A gente tá... A gente tá... A gente tá... De novo, Python Fá. Vê qual é o seu remote. Hã? Vê em que repositório você tá. Qual é o que você tá usando? Vê em que eu preciso dar um... Vê em que eu preciso dar um... Vê em que eu preciso dar um... Vinte... Cinco... Aqui tem tab? Abre uma aspas. Isso é o Windows. No Linux você conseguiria, mas... Lá estamos. É... Eu tô lá. Eu tenho os dois, né? Meu origin é o dojo Rio e meu... E tem o dojo Live, que é o do Chico. O que que eu vou fazer? A gente pode manter o seu, Chico? Pode, tranquilo. Então... Oito minutos. Se não puder, você já tem acesso ao repositório, entendeu? Foda-se também, né? Ele tá sendo gravado, é. Deixa eu falar. Ó... Deixa eu ver. Só não pode falar Corona... Não... Opa! Da outra vez... Ó, tá rolando oito minutos. Quem é, meu pai? Ah... Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos embora. Isso é sempre uma boa pergunta. É o Daniel, então, né? Isso. Vamos lá. Daniel, eu não entendi nada. Como é que eu... Já tem um timer? Hã? Já tem um timer? Já está rodando. Você está perdendo o meu tempo. Fala aí. Como é que chama esse negócio? Prazo? Prazo da proposta? Calcula prazo. Proposta válida? Validate. Caso. Pronto. E o que ele recebe? Ele tem que receber o horário que a proposta é feita. E... Só, né? O date time, que é o dia e o horário que a proposta é feita. Date time. Mas isso, você quer trabalhar com time zone mesmo? Não, a gente pode ignorar a time zone, né? Pera aí. Vamos lá. Então, pera aí. É o seguinte. Isso aqui é quando a proposta foi feita. Então, ela foi feita hoje. Tá bom? Tá bom. Depois a gente evolui isso aí. E o que ela vai... E o que ela vai dizer? Se ela está válida? Na verdade, ela vai esperar... Na verdade, se ela foi feita agora, ela vai ter que esperar... Primeiro, a gente tem que definir o que é o horário útil. A gente vai considerar o quê? De 8h às 5h? Por enquanto, a gente não vai considerar nada. Tudo bem. Então, ela tem que estar válida até 9h da manhã de amanhã. Ah, é? Ah, então é a data de expiração. Exato. Então, se ela foi criada hoje, qual é a expiração dela? É melhor chamar isso aqui de proposta, né? Onde é que a proposta expira? Criei a proposta hoje. E quero saber qual é a expiração dela. Caraca, bicho. Chit happens. Tá bom? Vamos ver se o maquinário aqui está funcionando. Eu estou mutada, né? Eu estava mutada o tempo todo. Eu estava falando aqui. Fala. Pode ser uma danaia assim, sacanagem. Parece que funciona. Vamos criar aqui a coisa que está faltando. O que falta? Recebe uma data de criação. E retorna o prazo de expiração. Retorna a expiração. Né? Uhum. E passa. Que maravilha. Passa? Coleta de zero? Não. Tem que fazer aquela... Tem que criar um teste, né? O amiguinho... O amiguinho... O amiguinho... O pai teste... Quer que tenha um teste... Pra... É assim? Ou é assim? Pra... Pra... Os... Eu acho que eu estou com um problema de... Meu pescoço não está na posição usual. Eu não estou conseguindo nem digitar. Por exemplo, pra cima, ao invés de pra baixo, aí está... Só pra gente já ganhar tempo... Júlia, você já tem Python, PyTest, na sua máquina? Ela está mutada. Não tem nada. Está mutada. Desculpa. Não, não tem. Não tem nada. Esse computador é novo, meio novo. Tá. Esse computador é que sistema operacional? Mac. Tá. Você já tem Python. Dá um Python menos via maiúsculo no terminal? Só pra ver qual é a versão. Que luxo. Tá, mas não é meu não, tá, gente? Espera aí. Não, tudo bem. Claro que não. Não, é da empresa. Então, se for antigo, é 2.7. Se for novo, é 3. 7 que eu fiz... Peraí. Agosto, setembro de 2018. Ai, cadê? Gente, eu não consigo sair daqui. Peraí. Enquanto isso, Cláudio, o que a gente vai fazer? É, vamos terminar. Vamos decidir aí o que a gente passa, né? Tá, a gente vai passar a data do horário, porque a proposta é feita. E vai receber o horário... Mas a gente tem o date time ou o quê? É, o date time vai ser muito mais fácil, mas pode ser um string. Passa um string, passa um string. O string de hoje? Caraca, tu quer judiar do Manuco, né? Muito maneiro. Traço. Vai ser que... 05. Pode ser. É, tá, dá um Python 2.7 aqui, tá? Tá, dá um Python 3 menos V, Júlia. Aham, peraí. Júlia, já te mandei o convite também do repositório, tá? Estou, eu estou indo lá. E que data é essa aqui? Ele vai expirar 2020-05-28-T09-00. É, não tem o Python 3. Vou tentar instalar aqui. Beleza. Se tu for instalar, instala o PyMV, cara. Não instala ele, não. 9 horas? É, 9 horas. Caga bastante o Mac. É o quê? Perdão? Quem falou que... Eu vou mudar de PC, Júlia. Qual o problema? Muda de PC? Só tenho esse. Ou muda de PC, ou instala o PyMV. Não é nem meu, e eu só tenho esse. Tá, estou procurando aqui como instalar o PyMV. Tudo no Mac é meio complicado, né? Brew. Deixa eu pegar aqui o GitHub do PyMV e te mandar. Não, eu estou aqui, eu estou aqui. É um install e bom. Ah, com o Brew. Ah, com o Brew, acho que é fácil. Eu não sei. Ah, você tem com o Brew, beleza. Se não, tem um... No readme dele, tem... E se ela foi criada ontem? Se ela foi criada ontem. Eu botei no grupo, naquele grupo aí, se tu quiser. Pega aí, Júlia. Massa, obrigada. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu acho que eu sequelei. Ah, eu tinha o Python 3 já. Claudio, a gente tem que mandar também o horário que a proposta está sendo feita, certo? Não sei. A gente tem que mandar o horário que ela está sendo feita, porque... Mas se ela for feita hoje, qualquer horário, ela não vai ser feita? Não, se ela for feita hoje, uma hora da tarde, ela vai esperar duas horas da tarde hoje. É, não me lembro da sua definição. Mas qual a hora aqui que faz isso ser verdade? Qualquer horário, acima das cinco horas, vai ser verdade. Cinco? Ah. Maior ou igual? Ah. Aqui também é a mesma coisa. Para ser para o dia seguinte. Uma coisa, é ontem. Então agora recebe um horário. E claro que está dando errado. Como é que rola? Não sei, bota um... Faz um... Como é que fala? F string? Como é que fala? Faz uma... Enrola para que eu voltei. Então. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que fazer um push para o repositório do Chico Lúcio. Por que ele diz que não tem... Esse arquivo está untracked. Você está dentro da página ali? Você tem uma boa ideia puxar ele aí primeiro? Tu não está usando o... É que a pasta inteira está apontando essa pasta. Já usa o cliente de git do baixar, é bem bom. Ah cara, eu queria usar pelo terminal. Ah, por que ele não... Ah, não compara isso com os novos para... É que você está fora da pasta, cara. E ele está dizendo que essa pasta inteira, ponto barra, é essa pasta inteira. Ô Berron, você deve estar sem a versão do pull request que eu fiz. Aí você dá um git... Um git pull, que nem você já deu. Aí agora você volta para aí. Mas eu já fiz isso. Dá um cd.git status, que você vai ver. Não, não. Cd.git status. Porque você está na pasta, entendeu? Só que o que está no git é a raiz toda do projeto. Aí olha só, agora vai exibir a tua pasta. Isso. Júlia, conseguiu? Por que tu não dá o... Dá logo o ponto, o Biond. Giteage ponto. Tudo que tu botou, ele vai. Apesar do... Apesar do ignore, eu não faço isso não. Por quê? O Daniel tem que falar no YouTube. Tá, beleza. O que tu vai fazer com o status? Show. Hum... Tu pode fazer o ponto. Em qualquer coisa, tu dá um stage na parada. Quando for instalar o Python, tenta instalar a 3.8 ou pelo menos a 3.7. Não, eu estou com 3.7. Eu fui ver, estava instalado já. É que eu que tinha circulado. Estou com 3.7.3. Show. É só não usar o Oros, que é tudo certo. Ninguém vai usar aquele Oros, idiota. Eu vou... Como é que é o negócio? O que não é pra usar? Eu nunca tinha utilizado, mas eu usei o Oros. Entendi. Ah, o Oros. O Oros, sei lá como é que o pessoal fala. Eu, pra mim, era Oros. CD Documents Projects. Conseguiu fazer o push? Sim. Rolou? Show, já apareceu aqui pra mim. Vou fazer o share aqui da minha tela. Tem um monte de coisa aqui no share. Ah, merda. E quem é seu par? Eu que não sou. Cadê? Devia ser você que ele ajudava a configurar o seu ambiente. Ah, gente, ia gastar 5 minutos configurando o ambiente. Estão vendo a minha tela? Sim. Cancela o seu share. Aí, ô, Cláudio. Mas eu tô vendo a sua tela. Tá bem definida? Agora sumiu, na verdade. Não. Eu tava vendo a sua tela. Agora não tá vendo mais. Cancela o seu share. Aí, Cláudio. Cancelou. Tá de boa, tá de boa. Tá dando pra ver. A minha tá aparecendo bem agora? Tá. Massa. Tô aqui já com o que ele fez. Ah, ok. Vamos lá. Ô, porra. Tá dupla, é Júlio? Quem vai comigo? A Júlio, acho que ainda tá configurando as coisas. Não, é. Eu não. Quem vai? Posso ir contigo, Daniel? Ah, vai o Hector, então. Eu posso ir. Beleza. Se o Chico quiser ir, pode ir. Eu tô... Eu faço... Pode disparar o tornômetro? Pode disparar. Tá disparado. Show. Chico, é esse aí ou você? Você? Eu também não sei, Chico. Eu ou você? Posso ir, posso ir. Manda vir. Então, beleza. É, aqui tá dando... Fala. É... Vamos transformar nisso num date time, porque daí a gente pode pegar a hora e... E fazer um teste pra se a hora é maior ou igual a 17. Aham. Bom, eu acho que é mais fácil, né? Porque senão a gente vai ter que fazer um split aí da string, não sei. Beleza, o date time é uma função... É uma classe barra função do módulo date time, então... É, hoje é muito pouco, só que existe, mas... Vamos lá. Tá aqui. 2020, 5, 27, 17. Todo o restante ele vai cravar como zero. Que é isso, Daniel? O cara é quase um monstro. Pensa que o maluco ia fazer um str time... Fazer o quê? Tu ia pegar a string e ia transformar no date time... Não, não, pô. Eu ia transformar o date time na munheca. Mas depois eu vou transformar isso aqui no string de novo, se ainda estiver no meu turno. Porque... Opa. Ele estava retornando 28 e 9, né? Aliás, isso aqui tem que retornar 9. Vai dar erro. Passou? Por que que passou? Ah, porque eu escrevi errado aqui. Porque a de baixo está igual. Tem que dar dia 27. Isso. Então, olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ser igual a data de criação.day. Mais um. Concorda? É um baby step pra isso. Vai dar mesmo. Mas se tu não fizer um time delta, tu não pode fazer essa coisa assim. Não, eu ainda não tô... Se puder, eu tô aprendendo um novo. Funcionou. Eu peguei o... Eu tô somando um inteiro aqui só. Eu tô somando o dia. Tá, tá. Peguei o inteiro do dia e somei um. Não tô usando o time delta ainda, não. Só somei inteiro. São dois inteiros aqui. Então, 2025. Um dia a mais. Então, qualquer dia depois do expediente, ele vai trazer o dia seguinte. Então, se eu jogar dia 28, ele vai dar dia 29. Deixa eu manter um outro horário aqui. Agora. A partir do momento que a gente coloca... Vamos fazer o quê, Chico? Botar uma data certa que ele vai mandar naquele horário mesmo? É, pode ser. Então, se eu mando às três horas da tarde do dia 27, eu tenho que... Até dia 16. Exato. Vai dar ruim. Ou... Step aqui é o quê? Testar ser menor que 17. Isso. Data de criação ponto day. Mas então a gente já delimitou que a data... Que a hora limite de trabalho... Hora comercial é até cinco horas. É, dais e cinco. Ah, tá. Perdão. Perdi isso enquanto eu tava configurando. Não, mas isso realmente não tá denunciado. Depois é bom colocar denunciado. Nossa. De oito às cinco. Então, se for menor que 17... Eu sei que é meu nome. Oi? Não. Não, não é a minha hora de falar. Ah, tá. Ó, agora sim eu vou usar o time delta que o... O Renter falou. O time delta... Ele basicamente lida com deltas, com diferenças entre timestamps no Python. Então, eu posso passar aqui o número de horas que eu vou somar, o número de dias. Nesse caso, eu quero somar uma hora. Então, eu tô pegando a data original e somando uma hora. Então, se a oferta foi criada antes das 17 horas, eu vou retornar a criação da proposta mais uma hora como tempo de expiração. Beleza. Deu ruim. Por que que deu ruim? É... Porque tu botou a day. É day hours. Não entendi. No if. No if. Ah, obrigado. Agora passou. Então, em teoria, qualquer horário dentro do horário de trabalho... Na verdade, vai ter que ser um comparativo entre 8 e 17, né? Isso. Eu vou só pra facilitar a gente aqui, pra não ter que ficar fazendo várias coisas no mesmo teste, pra gente usar um teste pra cada coisa. Vou parametrizar isso aqui. Eu tenho que aprender. Eu usar isso, você usou da outra vez. Então, basicamente, eu tenho... Eu vou passar aqui data de criação e data de expiração. Tanto faz aqui. Então, a primeira foi... O que vocês preferem? Eu passo uma string ou passo uma tupla dos valores? Olha, eu acho que é uma tupla pra facilitar a nossa vida. Tá. A tupla vai dar menos trabalho pra fazer a conversão. Então, beleza. Boa. Qualquer coisa, depois a gente cria uma função que pega a string e converte em tupla. Pra deixar mais amigável pro usuário. Massa. Vamos ter que soltar. Na verdade, a partir do Python 3.7, a gente tem um from-iso-format. Você não precisa nem fazer um strf-time. Você só pega a string e automaticamente ele já lê pra você. É, mas eu tenho que usar aquele tzinho. Eu tenho que usar tudo. Eu tenho quanto tempo, Claudio? Um minuto e quarenta segundos. Valeu, Claudio. Eu ia falar, tá botado. Ela tá respondendo botado. Então, aqui eu vou passar. Eu vou destrinchar a tupla da data de criação. E data de expiração. E aqui eu vou... Não é destrinchar, como é que se fala? Fazer o unpack dela. Unpack. Eu tô... Pra todos os... Pra todos os... Eu vou precisar destrinchar. É, tô pensando como é que é isso em português. Opa, não tem o Paiter. Aqui. Cortado. Unpack seria desempacotar, né? É, desempacotar. Isso. Valeu. Tá vendo? Agora ele reconheceu que são cinco testes. Que quatro passaram e um falhou. Então, ele tá mandando cada coisa dessa aqui pra lá. Deixa eu ver por que que falhou. Deve ser porque eu escrevi errado mesmo. Foi o 2716... Não entendi. Ah, tá. Ele esperava 2719. 296, aliás. É, no quarto teste ali, é 27. Quarto teste. Ah, é aqui? É. Ah, valeu. Tá passando. Eu vou aproveitar meus últimos segundos pra copiar o problema. Pra cá. Eu tava só adicionando o problema aqui. Chico, 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 Chico. Dizem, Júlia. Eu tenho uma pergunta sobre esse negócio do parametrizar, não sei o que, não sei o que lá. Não entendi nada. Tá. O que que ele faz? Ele roda esse teste pra todas essas combinações. Primeiro eu passo o nome das variáveis que eu tô criando parâmetros, que é data de criação e data de expiração. E aí ele vai mandar isso aqui como data de criação e isso aqui como... A seleção que eu faço com o cursor aparece na tela? Aparece. Ah, menos mal. Então isso aqui é data de criação. É que você tá passando uma coisa que tá mais difícil pra ela ver. É, isso aqui é data de criação. Mas isso aqui são dois valores só. Aí na primeira vez que ele rodar o teste, ele passa isso aqui. Então isso é data de criação, ele passa aqui dentro. Aham. Isso é data de criação, ele passa aqui dentro. Mas a segunda vez que eu rodar o teste é isso. Na terceira... Entendi. Cada test case que a gente criar é só duplicar a linha e mudar. Irado. E aí essa anotação de colocar o asterisco antes é o que faz essa... É, vou fazer o asterisco o seguinte. Não, esse é args e que é args. Deixa eu rodar o Python aqui. Não, não vai funcionar. Tá, eu teria que criar uma função. Ele faz o unpack da tupla. Então é como se eu estivesse fazendo date time 2025, 27, 17. Ele desempacota mesmo. Entendi. É isso. Obrigada. Você já viu um funçãozinho que você vê args e que é args? Eu não me lembro de nada disso. Quando você tá passando um asterisco na frente. Aham. Eu mudei alguma coisa. É o args. Massa. Valeu, gente. Eu fiz o push já, mas eu mudei alguma coisa depois que eu não sei o que foi. Mas tudo bem. Não sei se vai estar funcionando aí. Tu deve ter somado alguma coisa pra alguém. É. Eu já fiz o pull aqui. Tu mudou alguma coisa? Massa. Eu não sei. Eu não sei em que momento eu comentei, porque tá dando um jiffy aqui, mas tudo bem. Você quer fazer o push de novo ou eu faço o pull de novo? Não, não precisa. Pode tocar o baile. Beleza. Posso botar na tela? Pode. Temos mais alguém aí, hein? Fala o jeito de ser. Chegou mais um? Chegou mais um. Ah, Chico, tô contigo. Show. Vai, Chico. Show. E aí, tá vendo o meu best code aí? Tô vendo. Aumenta a fonte ou tá de boa? Cara, pra mim tá de boa, mas... Muito bom. Quem vai com o Chico? É o Hunter. Eu passo aí. Show. Tá rolando o timer? Oi. Bom, é... Deixa eu só ver se o PyTest tá de boa aqui. Ah, porque ele tava olhando todos os... Peraí. PyTest. Entrei dentro da pasta. Tá. Ele tá pegando todos os... Tá, show. Bom, tá na hora da gente fazer falhar pra valores menores do que 8, né? Ou tu tem alguma outra ideia? De acordo com o que tá aí... É isso mesmo. Já tem valores acima de 18, né? Agora a gente faz valores acima de... Abaixo de 8. Então, se a gente colocar... Esse teste aqui, por exemplo, pra 7... Ele tem que... Retornar... Ele vai passar. Não, ele vai passar, sim. Mas só que ele, na verdade, não deveria, né? Ele não vai passar. Eu acho. Vamos ver. É que ele botou aqui a expiração com mais de uma hora. É. Botou com a expiração sendo nove horas. Se ele bota a expiração sendo oito horas, ia passar. Mas, tipo, se a gente colocar a hora da criação entre oito e dezessete, ele vai passar... Ele não vai passar porque... É porque ele vai estar botando oito e não nove, né? Como é que a gente resolve isso? A gente tem que fazer um tratamento para uma data de expiração maior do que de uma hora. Mas o problema já pensa nisso? Já pensa que pode ter mais de uma hora de data de expiração ou é sempre uma hora? Pelo que eu entendo, a gente está usando até... Tem que ser válido até o próximo dia útil, uma hora após o início do expediente. Então, tipo, se a gente mandou sete horas da manhã, tem que estar válido até as nove. Certo? Certo. O grande lance é como é que a gente faz esse tratamento aqui na expiração. Nesse caso, se for aberto às sete, independente se for aberto às sete ou cinco horas, o horário vai ser oito horas, o horário base, mais um. Isso. Então, se a data de criação for menor do que oito, logo, data de criação é igual a oito. Passou. Passou. Eu faria isso, mas tem que ser antes, senão? Senão, tu não vai pegar o retorno, vai ter um retorno ali para matar ela antes. Ah, peraí não. Mas só completar a lógica aqui. Não, aqui é menor, né? Do que oito. É. Data de criação vira oito. Não é isso? Igual só. Não igual igual. Igual só. Atribuição. Aí passa isso para cima, né? Eu acho que é a hora. Falhou. Falhou o quê? Não. Ah, porque é a hora, pô. Eu que falhei. Não. Não, na verdade, a atribuição ali não aceitou. A gente tem que praticar a data de criação ou não. Eu sei que está vermelho, mas é sobre síntaxe. Posso falar? Pode. Para você substituir a hora de uma data, você usa data.replace e aí você passa o que você quer alterar. Tipo, hour é igual ao valor novo. O replace, ele retorna um objeto novo. Ou seja, você vai precisar dizer que data de criação é igual a data de criação.replace blá, 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 blá. Tá, vamos lá. Então, data de criação é data de criação.replace. Isso. E aí você passa o... O que a gente está fazendo antes? Hour é igual ao oito. Assim? Isso. Lindo. O Daniel, eu fiquei até emocionado agora, isso foi lindo, cara. Continua dando pau aqui. Mas não é sintaxe mais. É um accession error. Ele falhou. Falhou em dois agora. Você concorda que você não precisa mais do primeiro, do oito menor do que o teu segundo if, ele não precisa mais daquele oito? Show. Ah, faz sentido. Tá, tá tudo passando agora. O que mais que dá pra gente fazer? Dá pra deixar essa bagaça mais bonita? A gente pode ver... De acordo com o sistema aqui, o horário sempre tem que terminar no horário comercial. Eu vi aqui um... Eu vi um caso aqui de 20 horas. Esse caso de 20 horas, o que que tá acontecendo com ele? Essa linha aqui? No caso, ele passa pro outro dia, é isso? É, ele passa pro dia seguinte. Às nove. Ah, entendi. Que aí ele vai na segunda parte do if, ele vai no outro dia, somando uma hora. Isso. Eu acho que a gente tá pegando tudo que tem que fazer aqui. Já tá. Antes, já tá somando e depois tá somando. O teste... Tem mais quanto tempo? O teste tá verde. Acabou. Acabou. Então, vamos lá. Hit, commit, menos M. Tu vê, é um maluco que tem flake na máquina. A gente vê como o cara já é um cara diferente com diferencial, né? Reinter, né? É assim que você escreve? Isso. É. Beleza. Oi. Daniel, como é que a gente segue agora? Parece que a gente já fechou tudo. Ah, tá. Tá falando do problema, achei que tá falando de pessoas. Não, a gente não fechou o problema, não, gente. Vocês estão esquecendo o critério 16 bem chato. Pra mim, é o mais forte. Cortando muita coisa, fim de semana. Exatamente. Tá bom. Acho que sou eu carregar, puxar aqui. A Julia já pode... Julia, já puxa. Já tá comigo, então. É, eu vou de piloto agora, né? Eu não preciso... Não, eu sou o piloto. É, então. Vou de cor. Isso que eu falei. Acho que cortou. Vou compartilhar. Vou... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tudo verde. Show. Já tá rolando o programa? Eu tô aqui. Tô aqui. O que que tu acha que a gente... O que que a gente pega agora? Dia de final de semana? É, então. Só que eu acho que pra gente começar a falar de final de semana, a gente tem que começar a entender qual que vai ser o dia da semana, né? A informação que a gente ainda não tem. E aí, eu sei lá, eu acho que... Gente, se tem... Dentro do Python, tu tem... Tu tem o calendário, ele te dá o weekday. Massa, então. Não lembro de qual, como é que eu uso. Acho que o date time tem. Só pra eu ser chato, a gente já não tem nenhum teste que precise disso. Então, assim, dojo primeiro escreve o teste e depois faz. Ah, tá. Você me perdoa. Então, vou pegar aqui. Se isso aqui hoje é dia 27... 28... Vamos botar aqui no dia... Foi aberto no dia 30. Não importa a hora. Vamos botar nove horas até. Que é um sábado, então, ele salva o certo e teria de responder no dia... Meio 6... No dia 1º... Nove horas. Então, vamos lá. Tem que quebrar aqui. Derrota, tu botou o timer? Agora eu botei. Eu te conto aí uns dois minutinhos. Mas, vem cá. Como que a gente vai fazer esse teste, tipo... Sem saber de cabeça quando que é fim de semana? Ou vocês estão ligados? Tem que já estamos perto, né? Eu, se não me engano, tenho... Tu tem o... Weekday... Tu passa... Tu passa o... A própria data tem dois atributos, que é o Weekday e o ISO é o Weekday. O Weekday, ele vai retornar segunda-feira como zero e o domingo como seis. E o ISO, o Weekday, ele retorna segunda-feira como um e o domingo como sete. Eita. Mas aí tem isso aí que a gente tá fazendo, o calendar tem calendar ponto... Vê se tem a constante dia da semana depois, calendar ponto Saturday, por exemplo. Tem, ele é mais específicozinho. Mas aí tu tem que ter a instância calendar pronta, né? Bom, vamos primeiro no face e depois a gente melhora, né? Fui mal, gente. Tô falando pra caramba. Não, relaxa. Não. Eu acho que você... Gente, eu sou... Se você passar a data de criação ponto Weekday, ele retorna o Weekday. Tipo, só passar o parâmetro... Ah, não, ponto... Ele faz o... Tá, então a gente tá entendendo que quarta... Se quarta é dois, então começa no domingo, né? Não, no domingo não. A segunda começa como zero, né? Então, no sábado seria... Quatro? Não sei. Quinta e três. É, seria cinco. O zero, nesse caso, é... Segundo. Então, se for seis ou sete... A gente vai ter que fazer um replace... Faz um replace pro próximo dia. Esse replace vai ser meio difícil. É, porque a gente vai ter que... Eu não recebi a data, eu não recebi a melhoria do caso. Agora que eu vi aqui que eu não tenho... Eu não tenho... Você fez um... Uhum. Uhum. Caraca, que bicho burro. Peraí. Esse aqui era só o Wi-Fi que eu tava mexendo. Se for sábado ou domingo, a gente vai ter que fazer um replace dele. Isso, mas aí... Agora, o replace tem que ser pra próxima segunda. Uhum. Errou. Não, assim, o jeito fácil é, tipo, se for seis, a gente soma dois e se for sete, a gente soma um. Né? Se, tipo, ponto o Wi-Fi que deu e for sete. Então, nesse caso, a gente pega o dia... Pega o... Aí a gente pega o dia dele. Aí vai ter que ser o dia dele mais um. Exatamente. No caso do Wikidays C7, né? Então, a gente vai ter que fazer... Depois o próximo melhora isso, tá? Por enquanto vai ficar toscunido. Mas é isso. A gente tá escrevendo código sem teste, né? Por enquanto. A gente tá fazendo... Na verdade, o teste é esse cara aqui. Eu tô tentando passar nesse teste. É que você deu o pulo e perdeu o teste do fim de semana. É. Ah. Me desculpa. Não, imagina. Isso aí que foi idiotice mesmo. Não. 30. Na verdade, eu nem tava vendo, porque tava scrollado pra cima e eu nem tava vendo os códigos de teste. Um, tem que ser nove. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui pra eu ter um pouquinho mais de tela. Eu acho que não precisa disso aqui também. Então, a sua sugestão foi que ele testasse o seis e depois testasse o cinco e adicionasse o... É, testar o sete e o sete, né? É, testar o... Na verdade, o seis e o sete, né? Não o cinco e o seis. Mas, assim, eu acho que esse é o jeito meio... Não deve ser o mais fácil. Não deve ser o mais esperto, mas é o que eu tô pensando. Nesse dia, até fica bem feio a sintaxe aqui. Relaxa, cara. Dojo é isso aí. Interativo incremental. Eu vou deixar isso até com espaço aqui pro próximo arrumar que isso aqui tá feio, tá? Mas eu acho que... Não passou. Eu posso falar, né? Porque eu acho que tem a ver com o sintaxe. Não seria seis e sete, né? Seria cinco e seis, né? Que começa em zero. Não, mas começa em zero segunda, né? Tipo, zero... Se hoje é quarta e é dois, segunda foi zero... Não tem sete mesmo, hein? Tá certo. O ISO e o weekday é seis e sete. O weekday é cinco e seis. É verdade, é verdade. Zero 20 ou não. Olha que doideira. A gente passou do dia 30. É o dia 30 a parada. Então, eu vou ter que ver se o dia for maior do que o 30. Não, aí vai ter que considerar o mês também. Deixa eu dar uma dica. Olha pra linha 16. Faz a mesma coisa. Ah, time delta? E aí, só acrescenta dez, né? Ai, meu Deus. Agora ferrou. Acabou. Acabou. Pô, eu sempre entrego a parada cagada, cara. Essa é a graça do meu Deus, cara. Se tiver tudo resolvido, não tem mais graça, pô. O coração não se diverte. Não se diverte. O coração não se diverte. Ele até deixou mais bonitinho, né? Além de funcionar. Não tá funcionando ainda não. Além de funcionar, foi engraçado. Não, além de funcionar... Tipo, não importa se tá funcionando, sabe? Não, não é importante. Eu achei que tá bonito. Tá aí dentadinho, tá separado Tá com o nome Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Júlia, prazer Tô brincando Desculpa Show Assume o próximo aí Já tem o link do repositório? A gente não tá no Dojo Rio A gente tá no Fork Não, eu já acordei Deixa eu só pegar Tá, eu acho que já tô com a versão atualizada aqui Eu vou só compartilhar Ih, eu nunca compartilhei tela Nesse computador, hein? Será que ele vai me pedir permissão? Bom, se pedir eu dou, né? Tá aparecendo a tela de alguém Tô vendo a tela de alguém aí Eu acho que eu ainda tô vendo a tela do Render Caraca, é a minha tela? Como assim? Eu nem tô compartilhando mais É o meu baixar Caraca Como, gente? Deixa eu ligar o vídeo Só não sai, hein, Daniel Parou agora, né? Parou, parou Vocês tão vendo a minha? Não Eu acho que não Eu tô vendo o Jits O teu Jits Eu tô vendo a tua tela do Jits Então Agora eu vejo o teu VS Code Massa Eu tava chegando Eu tava mudando de tela Peraí Vamos lá Vocês tão vendo o código direitinho, né? Atualizado Já peguei a nossa Você já tem PyTest aí? Não Não tenho Ai, meu Deus Me ajuda Calma, relaxa Digita PyTest Não, não Só digita PyTest Tá Tá O teu Python tá instalado como? Dá um Witch Python aí Já veio Witch Python? Witch W-H-I-C-N Ah, tá Tá, enfim Pelo PIP dá pra ver a versão do Python? De qual PIP ela tem? Digita PIP Vê se tu tem um PIP aí Você vai pro Witch PIP e vai aparecer Não tem Não tem PIP Meu Deus Como que não tem PIP? Meu filho Eu não faço ideia Esse computador Não sei Olha só Eu queria tentar ver Instala aqui Deixa eu ver Você instalou com PyEnvy? Não Já tava instalado Lembra? Ah, entendi Você disse que tinha o Python 3 Se você der um Python Python-V maiúsculo aí Qual é o Python que ele tá achando? Mas aí Python 3-V Aparece o 3.7, né? Isso Deve ter alguma forma de usar o PIP Dentro do Python 3 PIP 3 Ah, é verdade Se existe o PIP 3 Se existe o PIP 3 Boa Então PIP 3 install 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 É nóis Show Se a gente trabalhar sem virtual Envy é um negócio muito louco, né? Ih, o PIP 3 install You're using Ih, o PIP 3 install Permission denied Ai, carai Como é que é? Caraca Tá, faz o seguinte Digita aí Python 3-M Faz aquele Tango vermelho aí A gente tá no virtual ainda Python 3-M V-E-N-V Venve Espaço Ponto Venve De novo Vamos ver se ele vai criar um virtualenv Criou, né? Criou Criou? Ah, criou Criou Não vai pro céu depois de fazer isso não, cara Digita aí Source Não vai o quê? Perdão Não vai pro céu Source Espaço Ponto Venve Barra Bin Barra Activate Activate Source Espaço Ponto Venve Barra Bin Barra Activate Dá um tab Que ele ia pra completar isso Boa, agora tenta Digitar Deixa eu ver se já tem PIP aí dentro Deve ter o PIP normal Boa, já tem Demora Então PIP install É Pai env Pai env não, desculpa Pai test Pai test Agora vai A gente basicamente Criou um ambiente virtual Dentro dessa pasta Que é essa Pai env E o que você instalou aí Tá dentro dessa pasta Entendeu? Massa Entendeu Não tem calma não Eu só fiquei com peninha dele mesmo Mas foi só um comentário Não precisa mutar não É Quem vem? Timer Derrondo Derrondo foi o primeiro Tempo de estar fazendo Oito minutos Acho que é Tá Eu copiloto então Massa Vamos nós Deixa eu só ligar o timer aqui Cheguei Chegou Vai lá Liga o timer e copilota O browser O browser foi pro espaço Vixe Eu só vejo a tela Dentro do browser Não vejo o browser Na tv Mas funciona né O outro monitor No outro monitor Ele aparece Vocês estão vendo direitinho? Tá dando pra ver com boa resolução E tal? Vocês querem que eu aumente a tela? Se você aumentar a fonte um pouquinho Eu agradeço Massa Deixa eu ver Só um control mais só Já é o suficiente Também Control mais não funciona Ah foi Pera aí Só umzinho Tá ótimo Melhorou? Aham Diminui um pouco o seu terminal É Com certeza Dá pra tirar né Inclusive É você vai ter que rodar os testes Mas tudo bem É Então dá pra botar Não sei como é que eu boto Vem pra cá Baixa meu filho Foi Tá Berrão já tá Já tá no esquema? Tô aqui Timer Já foi Então basicamente Se a gente for continuar O trabalho anterior A gente Vai usar o time delta Nessa Nesse Domingo aqui né Mas a gente tava tendo Um problema que não tava O teste não tava passando né Então era melhor rodar o teste antes Pra ver o erro Certo? Como é que eu faço pra rodar? Pai teste Cláudio você tá mudo cara Alô? Vamos fazer um web programming aqui galera Sacanagem É Só o pai teste não rodou não? Só o pai teste deve funcionar Tá Show Ih meu filho Não quer saber não Pai teste Será que eu tô Não Você fechou o terminal Vai ter que ativar o Vai ter que ativar o Conví de novo Olha Sim Rolou Ah menino Mas não tava passando antes Ah não tava passando antes Da gente usar o delta né Tá Então eu vou seguir aqui Nesse fluxo do delta M delta Recebe 10 igual a 1 Rapidinho Sai Clicar Ah tu já botou o delta Esquece Não De boa É Tá E aí Beleza A gente ainda tem uma situação Meio feinha aqui Mas Deixa eu ver se tá passando Eu acho que eu não tenho Sugestão de melhoria não Mas assim Eu não sou muito crítica né Então Ainda tem casos Que daria erro Hum Vamos ver Ué Quais casos Porque esse time delta Ele considera tanto mês Quanto Coloca hoje É 7 e meia da manhã Por exemplo Ué Hoje 7 e meia da manhã Teria que expirar Às 9 horas Certo Isso Ah Ele vai Testa aí Não Ué Ele vai esperar às 9 Testa Calma 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 Eu tô pensando Qual que é o mês Hoje é dia 20 e quanto 26 7 7 já Meu Deus Ainda bem Daqui a pouco tem salário 7 Como é que eu faço meia 7 e meia né Isso Nossa Calma não Eu fechei ainda não 20 e 20 Eu espero que ele me retorne Hoje Desculpa Hoje É 27 Às 9 Certo Feche parênteses Meu filho Eu me obedeço Vamos ver quebrando então Ctrl S Né Aqui Ih Quebrou Então O que que ele tá retornando aqui É hoje às 9 Ou amanhã às 9 É hoje às 9 7 e meia da manhã Ele considera que Porque o Dia de trabalho Começa às 8 Né Então ele considera uma hora a mais É como se a pessoa tivesse enviado às 8 Pelo que eu entendi é isso O problema né Eu só não tô entendendo Desculpa gente Peraí que eu tô tentando entender aqui O que que ele retorna Short test summary Na primeira linha vermelha Ele retorna 9 e meia né Isso Uai Dei mais um Deixa eu ver Quem que tá vendo essa regra Menor que 8 Replace hour Igual a 8 Data de criação Uai Não entendi Ele só tá Ele só tá dando replace Na hora E não no minuto Que sagaz Então acho que A gente pode fazer isso aqui Caralho Não era pra eu ter falado não Vai lá Pode sim Não Relaxou Foi bom Sei lá É Tá no vermelho É verdade Mas Eu tava falando Mudado aqui O maluco O copiloto dela Sumiu Tipo Sessão da tarde O copiloto dela não fala Obrigada O copiloto sumiu O copiloto sumiu Eu estou Eu estou admirando Ah lá Ainda bem com esse papinho Então ó O que que foi Perdão Continua Inclusive Eu vou virar abóbora Em um minuto Ah pronto É Não peguei Ah olha a malandragem Aqui A gente eu acho Que vai sofrer a mesma coisa Nesse caso aqui né Pelo que eu tô entendendo Ou não E qual que é a diferença De hour pra hours Time delta Você passa o número de horas Que você vai somar Ah O replay Se você tá substituindo O atributo hour Verdade Muito obrigado A mesma coisa com days Com minutes Com certeza Muito obrigada Faz um teste aí 4 e meia da tarde Vamos lá 4 e meia Tem que me retornar 16 Opa Muito obrigada Espero que ninguém mande proposta Às 4 da manhã Não é mesmo 4 e meia Não Tem que me É 4 e meia Tem que me retornar Amanhã Às 9 horas Porque É antes das 5 Tá no horário de trabalho ainda É Mas ele não vai poder Me retornar Às 5 e meia Isso é uma coisa Que não está Não está explícita No Ritme do problema Abre lá Se a oferta É Tem uma hora pra aceitar Se a oferta For feita Fora do horário de trabalho Tem que ser valida Até o próximo dia útil Só se ela for feita Fora do horário de trabalho Então se a oferta For feita 4 e 59 O cara se ferrou Se ferra aí Hoje a gente não dera problema também Pode ser Eu não tinha me tocado disso Mas Na minha opinião Se a ideia É ter prazo de validade De uma hora Qualquer Qualquer Oferta feita Depois das 4 horas Ela automaticamente Vai pro próximo dia Não Ou eu interpretei errado Não é o que está escrito Mas ia ser divertido Fazer desse jeito Por exemplo Uma oferta feita 4 e meia Tem que esperar 8 e meia Pra ela ter uma hora Meia hora No primeiro dia E meia hora No outro dia Seria interessante Não Eu não seria Tão rígido não Mas Era só uma questão De lógica Tipo assim Eu entendi Que o cerne do problema É você ter uma hora Pra avaliação Então se você Não deu essa Uma hora De avaliação Num dia Iria pro outro Automaticamente Por isso que eu sugeri 4 e meia Sim A gente pode alterar O problema Mas acabou o tempo Esse teste Não está passando Mas eu comito Mesmo assim Certo? Certo Vamos decidir O que a gente vai fazer Que aí se for alterar Já escreve no problema No mesmo comite Passa O que a gente vai fazer? Não é questão de alterar É questão de esclarecimento Não então Eu concordo com isso Eu acho que qualquer oferta A partir de 4 horas Tem que estar válido Pro dia Pro dia anterior Até as 9 Massa Mas realmente Ficaria mais interessante Se a pessoa pudesse Tipo tivesse uma hora No total E aí Sei lá 4 e 5 4 e meia Ele vai ter Vai ter que esperar 8 e meia Então você pode alterar ali O parceiro tem uma hora Útil Pra aceitar a oferta Sei lá Nossa Aí pode botar exemplos Né Peraí Podia ligar esse auto-wrapper aí É Desculpa Não rolou um auto não Tem alguma forma fácil de ligar? Não faço ideia no VS Code Tem problema não Ou dá um enter Antes do exemplo Edit View É esse aí Um negócio O de rap O de rap Embaixo É o quinto O primeiro do último grupo Foi, né? Não foi, né? Foi, mas não precisa mais Já que a gente deu Exemplo Mas que bom que a gente aprendeu Alguma coisa, hein? Exemplo Se uma oferta enviada Às 4 e meia De um dia último O parceiro Deve Deve Responder Até Está definindo o requisito Não Eu estou Está brigando Está brigando Com o cliente Você fica de burro O parceiro deve responder Até às 8h30 Essa frase Eu não preciso Até às 8h30 Do próximo Dia último Seja ele Uma segunda-feira Ou Uma coisa Show? Isso aí É nós, então Meet Meet Deu com o Meet? Não dei com o Meet Só coloquei A gente tem dinheiro Então Você também Adicionou as modificações Está com um M Ali de modificação Você já adicionou elas? Como assim? Já Do que você está falando? O problem nem foi salvo Ah O arquivo problem O get status E o arquivo problem Não foi salvo É, o arquivo problem Não foi salvo Foi então Obrigada, gente Eu realmente Desacostumei Com esse negócio De IntelliJ Em Geekers-P Com o Bento Está trampando com Java? Pois é, né Estou tentando Geekers-M Mas eu sou Se eu sou novata Em Python Em Ruby Em Java Eu sou um bebê Júlia Mas A galera Né Derron Porque você me aborou Obrigada Ah, ele está reclamando Que eu não Consegui esse negócio Ainda Do Coisa Mas eu acho que Não impede Do output Não, né Impede Eu acho Impede? Não sei Entendi Ele deixa Não, então deixa Vai dar ruim Não, vai dar ruim Porque eu uso O GitLab E eu já estou com Já estou com Vai dar ruim não No máximo Ele vai pegar O repositório No máximo Ele vai te pedir Se você botou HTP Ele vai te pedir O teu O teu nome Se você botou O .git lá Vou usar A tua chave Se você cegar Então, exatamente Como você não tem Se você cegar E talvez Quebre se você Exatamente Eu tenho que Colocar Então muda Para HTTP Muda para HTTP E faz via E bota O teu nome Por que que travou? E foi Ele estava Ele estava me pedindo Autorização Aqui no Git Autorização Do progresso Code mandar Apareceu aqui As mudanças Ah, mas 16 Aqui Não Não esperava Acho que bom Claudio Será que agora Como piloto Você vai pilotar Pelo menos? Não, acho que Ele vai dormir Ele falou que Era bom É que eu estou aqui Na expectativa Da outra live Começar E ela acabou De começar Com sete minutos De atraso Que outra live? Traindo a gente Hum? Bom Ah, como é que eu paro De compartilhar? Então É a primeira vez Que eu vejo Um maluco Em duas lives Ao mesmo tempo Nossa Eu estava com o plano De fazer isso Mas eu percebi Que Ih, tem live Do Adi Ih Claudio Faz o share aí Faz quem? Olha que doido O cara Deixa duas lives Com a galera Falando sozinha Cara E parece que ele Tem vários lives Ao mesmo tempo Pois é Como eu avisei Está na minha hora Olha que eu calculei Direitinho Para ser na hora Que eu estava Como piloto Ah Muito bom Só que não Só que é mais Vejo vocês em breve Ah, muito bom Não esqueçam Da retrospectiva E do pós-dojo Mas não é você Que está gravando Depois me conta Não, é o Daniel Ah, beleza Então beleza Cláudio Dá um abração Na Marina Valeu Valeu Boa live Bom, então Pelo visto Que bom que eu já Copilotei da última vez Praticamente, né Ah é Vocês estão super a para Do problema Qualquer um pode ser Copilote Vou pilotar aqui Acho que eu que tinha sido Copilote do Hunter Não, do Berrondo, né Foi Ok Dá pra ver? Sim Resolução tá boa Tá show Show de bola Vai teste Quem vai ser meu copiloto? Quem foi da outra vez? Fui eu, né? Eu não lembro Acho que foi Deixa eu ver aqui Fui eu Tá, então Vambora A minha bateria Vai acabar Mas eu acho que dá Pra ligar o timer aqui Liguei o timer Oito minutos Bom O que que tá dando erro? Tá dando erro Que cinco e meia Teria que retornar nove horas Certo? Quer dizer Tá retornando cinco e meia Teria que retornar nove horas Qual? Último teste aí Só que da forma Como vocês escreveram Na verdade Teria que retornar Oito e meia Oito e meia Show de bola Beleza Beleza Então o que que a gente vai fazer aqui? É... Tá Então o último if Já foi pro espaço Será? Não, não Quando é... Esse aqui é pra sempre que for Depois das cinco Ah, o último if Desculpa É o último if Porque não é simplesmente C69 Do que 17 Vamos ver se Continua funcionando Não, não Vocês falharam agora Foi pro espaço No sentido de que A gente vai ter que olhar Pra ele de novo Sim Vou fazer o seguinte primeiro Olha If Data de criação Menos Data de criação Ponto replace Hour É igual a 17 Vamos lá Distância Até 17 É igual a Data de criação Ponto replace Hour 17 Minute Igual a 0 Microsecond É igual a 0 Second É igual a 0 Menos Data de criação Beleza? Que eu tenho a distância Até as 17 horas Então se Distância até 17 For Menor Do que 1 Então Eu vou Data de criação Ponto replace Data de criação Data de criação Mais igual Time delta Ou seja Eu tenho menos de 1 hora Até 17 Desculpa Isso aqui é um time delta Se falta menos de 1 hora Para as 17 horas Então O Claudio pediu Para eu checar a gravação Mas eu não consigo agora Se falta menos de 1 hora Para as 17 horas Eu tenho que Somar É o que eu estava pensando São 9 horas O item Certo? Se a gente somar 15 horas aqui Vamos ver se vai dar certo Está aí, cara? Estou 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 tentando entender Essa linha de raciocínio Não funcionou Está 14 Não, mas espera aí É uma boa linha de raciocínio É uma boa linha de raciocínio Por que não está funcionando? Eu acho que a gente escreveu O teste errado Será? Olha só 4 e meia Tem que esperar 8 e meia Está certo De 16 Para as 8 São 16 horas Certo? São Mas você botou 14 lá Mas tem 16 agora O que não funcionou Eu não sei Ah, espera aí De 16 para as 8 Esse aqui não vai funcionar sempre Ah, deve estar falhando já Fim de semana É, fim de semana que está falhando Não é isso? É, ó 29, 9, 0 É esse aqui que está falhando Mas por quê? Porque Eu estou retornando já E estou desconsiderando Que ele é um fim de semana Ah Agora qual que ele falhou? Um beijo Espera, dia 28 é que dia? Dia 28 é uma quinta Por que ele está falando isso aqui? Dia 28 é uma quinta-feira Às 8 horas Ele vai retornar dia 29 às 9 Tá Aí quando eu adiciono isso aqui Ah Entendi A distância está ficando negativa Não entendi Me mostra Por que está ficando negativa É, o que acontece? Era 8 horas, certo? 17 Menos 8 Menos 3 Então, tipo A distância até 17 Nesse caso aqui, olha 8 horas da noite 17 menos 8 17 menos 20 Dá menos 3 Aí ele aplicou isso aqui Se você botar módulo vai ferrar É porque é um time delta Foi Tirar esse teste Foi Deixa eu só mover essa linha pra cá Eu estou indo muito rápido, gente? Bom, acho que não Está indo um pouco Mas eu estou conseguindo entender a linha de raciocínio Foi mal Então é isso, né? Então criamos mais uma regra Pra esses edge cases De ter Por que somar 18, 16 horas? Porque Porque sim Porque 4 e 1 da tarde Mais 16 Vai dar 8 e 1 do outro dia E por aí vai Se algum dia tiver um feriado De quarta-feira de cinzas Até meio-dia Isso aqui não funciona Mas Não tem nenhum teste de quarta-feira de cinzas Não tem feriado A gente tirou os feriados Então olha só 4 e 1 Tem que retornar 8 e 1 Está funcionando Deixa eu adicionar aqui Segundos E ele vai quebrar Tem que quebrar o chefe Que mandou o negócio contando os segundos Então em todos os replaces Eu vou fazer isso aqui Que eu fiz aqui Hora, minuto, segundo e microsegundo Beleza, funciona O que eu vou fazer aqui também? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho Se dá tempo de fazer Eu tenho 55 segundos Vou englobar numa condição só isso aqui Olha Se o dia da semana tiver entre 5 e 6 Olha que trick Eu vou somar 7 menos 8 menos Data de criação Ponto weekday Talvez você esteja certo Acho que é 7 É 7 É porque é 1 ou 2 É Tá lá Então é só um if agora Por quê? Porque se ele retorna 5 ou 6 Se eu jogo 7 menos isso Se for domingo Eu vou somar um dia 7 menos 6 Segunda Se for sábado 7 menos 5 2 dias Segunda-feira Meu tempo tá acabando 2 segundos Já vou Acabando o tempo Dá pra ouvir o timer? Dá Deixa eu tirar Essa linha aqui Cara, a milhares de uma vez que eu vou perguntar Foi mal É Chico mesmo, né? É Não, pelo menos eu não perguntei se é Cris Não, mas toda vez que eu vou comentar Eu pergunto se é Chico ou Francisco Beleza, tá lá Show Deixa eu dar um O pessoal tá vivo ainda? Gente, cadê vocês? Foram pra outra live lá Renter, Júlia? O pessoal tava mutado Foi mal Júlia? Júlia's dead É, Júlia já foi também É, Júlia meteu o pé, cara Ela aprendeu com o Claudio É Bom, vou botar minha tela aqui Cara, que massa Dá pra alterar o volume de cada pessoa Sério? Sério Não, dá pra mutar Mas alterar o volume também? Não, eu consigo alterar o volume que eu ouço cada pessoa Eu não sei se altera pra todo mundo Ou só pra mim Ok Bom, é só pra tudo Estão vendo o meu VS Code aí? Yep Bora lá então, Renter Acho que foi você, Dr. Vini É Sim Bom, pelo que eu entendi, então Agora é perfumaria, certo? Porque a gente Já tá pegando o final de semana Já tá pegando os horários quebrados Tá com o timer aí? Tá ligado agora? Daniel Liguei agora É Agora seria o quê? Só deixar esse código Mais palatável? Tá meio feio, né? Uns if, uns return no meio A gente podia trocar o Trocar essa dupla aí Pra não Fazer ela virar um Virar um Um isoform link Um isotime ali Você vai ter que me guiar Você vai ter que me guiar Porque eu não sei fazer isso não O formato Só confirmando aqui O formato O formato iso A Julia mandou no chat Agora que eu vi Dizendo que vai precisar sair um pouco E já volta Até tinha me esquecido do chat É o mês Traço É o ano Traço O mês Traço Dia Aí Usam Um tzinho Hora Minuto E segundo Mandei aí no chat É Eu ia botar Mas eu não sabia Se podia Eu escrevo Todo dia Todo dia Eu tenho que escrever Uma data Aqui Beleza Eu vi que tu Tá Tá bom Bom Não Isso daqui Uma revisão De nettime Excelente Isso aqui Cola aí Cola aí pra tu Em uma linha Só pra tu Fazer a alteração Dessa tupla Melhor É se a gente lidasse Com timezone Aí sim Essa é uma revisão De nettime Porra Esse é um negócio Meio do mal Eu já tive que lidar Uma vez com timezone Quando eu peguei O resultado De uma formulária Do Google Que tava com Timezone Diferente do nosso Porra Eu tive ontem Cara Os servidores Na AWS Estão com timezone Diferente Aí eu mando O leilão Na hora que ele Inspirava Ele tá expirando Uma hora depois Nada deu Entender Porque Aí eu fui ver Era por causa De timezone Pra evitar Problema Eu só uso O TC Cara Eu pensei Trabalhar Com O TC Também Mas assim Você quer que a função Já receba Nesse formato Vamos trocar Primeiro E tu Falou Falou É A gente Bota Vai ser Duas strings Assim O que você acha Ou tu acha Que é difícil Não Assim Você quer que a função Receba Nesse formato Certo Mas o parametra Vai ficar mais bonitinho Também É A gente teria que mudar Os testes Ou a gente Tipo Não sei o que Deixa eu ver O meu código Mas a princípio O O data De criação Hoje em dia Ele pega um date time E pega lá A tupla E faz E sobrecarrega ela O que a gente Vai fazer Vai ser A gente vai fazer Um date time From Isotime Entendeu Isoform Tá Vai continuar Bate o meu date time Lá no começo Tá Você vai ter que me guiar aí Você vai ter que me guiar aí Entrou 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 Deixa eu só Eu tô fazendo um teste Na minha máquina Aqui Só pra ver se Se é isso aqui Que ao Ao contrário do Daniel Não mexe Nessa bagaça Todo dia Date time Ponto From Isotormat E aí Mete A string Dentro E aí ele Retorna Já um date time Não Tudo bem O que eu ainda Não entendi É tipo A função Vai passar A receber Nesse formato É isso É o que ele Sugeriu Mas daí Não Não cara Ali embaixo Tem no acerto Ali Ele já tem um date time Na linha 33 Na linha 40 Nessa deve estar Numa Está numa versão Eu devo estar Em um código Mais antigo Deixa eu dar um Cara Vem a tela Que ele está Compartilhando É eu já Botei aqui É bom Então Nessa linha 40 Primeiro faz Só com a data De criação Só pra tu ver Se tu Se vai ser Se vai ser Se tu vai ter Muito sofrimento É date time De acordo Com o que o Daniel Falou From Isotime Eu testei No meu Aqui Deu zica É from Isotime 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 Tipo .from Isotime É isso Sim Mas aí vai ter Que trocar Todos os parâmetros É Isso que eu estou Lancei aí no chat Não precisa Então 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 A gente deixa Falar Isso A gente não vai ter Ganho com isso Vê o que dá Pra refatorar No Programa em si É Eu estava pensando Nisso De Dar uma Uma refatorada Porque Tá um código Meio estranho If If Aí Dois Return Mais um Return Aqui no final Esse Da linha Dois Ele parece Que já Deu uma Refatorada Nele Do ponto Que eu fiz Já Já Vou Na última Aí Tipo Ao invés de ter vários Returns A gente podia ter um só Se a gente Substituir isso daqui Por data de criação E depois Dar um Return Oi Ou Ou A gente bota isso aí Com o prazo De Prazo de expiração É igual a isso No final A gente retorna O prazo de expiração Só que o último Return É um Ia ter que mudar Também O da linha 19 Ia ter que mudar Também Tu quer o que? Atribuir uma variável A cada return? É porque Uma função Tendo vários Returns Nunca é muito Legal Então manda ver Bota aí O O O O nome que você tinha Proporado Eu particularmente Não vejo problema Em vários Opa Timer Em vários Returns Eu faço Acho que depois Fica muito Da situação Não Um early Returns Tudo bem Sim No nosso caso aqui Não é early Returns Sim, sim Aí tá zoado É Bom Acho que não Não tem modificação Nenhuma Eu acho Vamos partir pro Gente, eu acho que eu preciso ir embora Vamos fazer retrospeck então Vê se o teste tá passando Sim Tem Tenho dez minutinhos pra gente fazer a retrospectiva Manda ver Tá Todos os testes tão passando É A gente A retrospectiva Faz Como mesmo Cria um readme Dentro dessa pasta, né É isso É Pode ser Eu não lembro como foi da outra vez Eu acho que foi Eu testei aqui Se for um isoformat Não funcionava pra mim não Eu mandei aqui no chat Como é que é Não, desculpa gente É que eu realmente não tinha entendido Exatamente como é que ficaria ali A parte final Com esse isoformat Como eu nunca usei Tava meio perdido O que que mudava aqui Não, desculpa Na última vez Ficou assim Os participantes Podem copiar aqui Outra vez a gente tinha colado o link do problema Você importou o datetime Ou importou o datetime From datetime Fiz os dois Ué Ah, você não tá com o Python 3.7 Então Tô com o 3.8 Ué, mas você deveria ter no 3.8 Tô usando o Python 3.8 A partir do 3.7 ele tem É, doideira Se liga, eu colei aqui Vai ficar tudo zoado no chat Mas eu colei aqui o que eu rodei Ué, não foi É A mensagem não foi Pessoal, eu colo O nomeado do problema Aqui no link Primeiro Eu acho que Já tem outro arquivo com problema Ah, ou tu pode copiar tudo aí Bota aí Pode ser também É Eu não tô conseguindo colar aqui Ah, agora apareceu as duas de uma vez Aqui foi normal, tá vendo? Eu testei em outro lugar aqui Pra mim foi igual Doideira Problema do Python Pitão doido Problema do Python Problema de virtual ainda Devia estar rodando alguma coisa com 3.6, talvez Aham Bom, pontos positivos Quais foram? Peraí, os participantes Cláudio, Daniel Eu Reiter Júlia Só, né? Isso aí Retrospectiva Vamos lá Pontos positivos Revisão fodástica de Dead Time Foi isso Acho que maneiro Bota aí Revisão de Dead Time Boa O que mais? Eu botaria com o Pro também Achei que a linha do exercício foi uma boa linha pra interagir com o Copilua Sintetizando isso Bom assunto Bom problema Bom problema Bom problema O que mais? Ponto positivo Time Delta Que aí você não precisa ficar verificando se tem 30 dias, se não tem Eu acho que isso entrou dentro da supervisão de Dead Time Não, mas acho que a engenhosidade da solução Aciona aí Engenhosidade A solução Time Delta Se é que você escreve assim, engenhosidade É O Time Delta tá certo, então já não importa mais o resto A dinâmica de Git tá funcionando bem Na primeira retrospectiva a gente botou isso como ponto negativo Mas hoje funcionou super bem O Git Flow tá redondinho O que mais? Acho que fala no vermelho é um ponto negativo que a gente nunca vai precisar apagar Cara, mas na verdade a fala no vermelho só aconteceu quando o Berrondo sumiu Bota aí, Berrondo deixou o Julia pilotando sozinho Ah, vale a pena, hein, essa é muito boa Berrondo sumiu O cupiloto sumiu, cara Não tem que ir lá Todo mundo em pânico, o cupiloto sumiu, né Não, assim, eu achei que hoje as coisas fluiram bem, cara Comparado ao último, assim, eu achei que A única coisa negativa que acho que tá aqui é Se você botar a câmera ou o áudio zoa, né É, pode botar aí, então É, é o quê? É o Jits, não é o nome, né? Jits não suporta Câmera Com muita gente, né Agora a gente ligou a câmera e tá de boa Mas a partir de cinco pessoas a coisa começa a ficar zoada É A gente ia postar outra vez também melhorar Tenta ligar tua câmera junto com o share da screen Vê se vai ficar legal Peraí Ah, tô clicando, ele não tá deixando Tá aparecendo? Tá de boa Dá pra encharcar bem tua tela Tá dando lag? Não Que da outra vez, acho que o Israel tava com lag, né Quando a gente botou o código dele com a câmera dele, né Acho que acima de x pessoas ele começa a zoar Ah É, e é isso Acho que tem mais alguma coisa? Melhorar acesso ao repositório continua? Eu acho que já tá super de boa, cara Vai ficar o meu repositório até Esse simbolozinho aqui é ok, né Isso aí acho que era pontos a... É, mas... Já tá oito minutos e tá funcionando bem, né Acho que dá pra deletar essa sessão aí É isso aí Resão de dead time Time delta Pô, tenta em pensar em problema durante a semana Acho que quando a gente já tem um problema legal Já dá pra engatar melhor Tu tirou isso da onde, cara? Eu tirei de uma parada que eu tive que resolver antes Aí eu pensei, cara Isso pode ser problema de dojo Porque dá pra interagir com as pessoas, sabe? É, foi um problema real Foi um problema real Eu tinha resolvido no outro projeto E pensei, cara Dá pra resolver com o dojo Só que ele tinha algumas complexidades a mais, né Tinha time zone Tinha... Tinha outras paradas Que eu achei que no dojo ia ficar... Zoado Mas... Enfim Foi uma parada Quando eu bati o olho Eu falei, cara Dojo Beleza, galera E depois eu vou abrir um pull request lá Eu vou interromper a gravação Tomara que tudo funcione Valeu, vai, Ana Obrigado, gente Tá? 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 Obrigado.